É, o que a gente pode falar sobre o Pepa são suposições, né? A gente escuta todas as opiniões, escuta pessoas que já trabalharam com ele, análise de fora. Eu conversei com dois amigos que estão morando em Portugal, um deles é muito vidrado em futebol, o outro nem sabia quem era o Pepa. O outro que é mais vidrado em futebol. Aí falou sobre o trabalho no Passos Ferreira, os problemas que teve no Vitória de Guimarães, que não, por culpa dele, o clube, né? Tá passando. Mas, ô Romano, é muito difícil determinar qual vai ser o caminho que vai acontecer. Eu acho que a tomada de decisão, que foi tardia, mas acho que a tomada de decisão é boa. Cruzeiro não podia ficar na mesmice olhando aqui pro Brasil, e talvez um treinador que pudesse fazer um real impacto nesse time, um Dorival Júnior, por exemplo, não cabe no bolso do Cruzeiro hoje, né? O Cruzeiro não conseguiria pagar o Dorival. Não sei nem se o Cruzeiro procurou, ou se o Dorival realmente entraria num perfil. O Cruzeiro fala muito disso, de ter um perfil de treinador, de ter um modelo. Então, eu aguardo com muita ansiedade, entendo a procura e a busca pelo Pepa, acho que é válido. Agora, ele vem de um outro país, jogadores brasileiros, com uma outra cultura, com um outro calendário, pra dar início a um trabalho numa temporada que já tá acontecendo. O trabalho dele já seria difícil no início do ano. No meio da temporada, fica mais complicado ainda. E tem um detalhe, hoje ela está dando o ar da sua graça aqui, embelezando essa mesa de homens feios, que a nossa Nath Fiuza. Mas, além da beleza, a competência dela é maior ainda. Ô, Nath, o Léo tocou num assunto importantíssimo, a demora na tomada de decisão. E aí, fica aquela interrogação de que poderia ter sido feito antes, agora a tomada de decisão já passou, já foi. O que esperar da chegada desse novo treinador, que, óbvio, vai vir com a filosofia diferente que tinha o Paulo Pesolano. O que esperar desse treinador? Ele vai ter muito trabalho pra poder fazer esse time do Cruzeiro jogar do jeito que a torcida espera? Ah, sem dúvidas, Romano. Bom dia pra você e a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Por mais que a tomada de decisão tenha sido tardia, o Cruzeiro perdeu um tempo precioso nesse início de temporada, e especialmente os jogos do estadual, pra fazer esses ajustes. Mas agora é olhar pra frente, e como você disse, o Pepa já chega com muito trabalho. Precisa, prioritariamente, ao meu ver, ajustar essa defesa do Cruzeiro. Defesa essa que deve passar por uma mudança significativa, né? Todas as pessoas que ouvimos sobre o trabalho dele, fala que ele gosta de jogar num 4-3-3, então o Cruzeiro deve voltar a jogar com dois laterais, e com dois zagueiros de ofício, diferentemente do que fazia o Pesolano. Acho que é uma oportunidade, inclusive, pros laterais do Cruzeiro crescerem de produção, atuando na deles e não como alas, enfim, ou fechando linha como zagueiros. Oportunidade pro Kaique, pro Marlon pela esquerda, o Willian especialmente pela direita. Precisa, então, arrumar essa defesa. Acho que cobrará do Ronaldo, inclusive, mais reforços de qualidade pra esse setor. E esse meio campo que deve passar por uma transformação importante também. Está até no itatiaia.com.br, Romano, na minha coluna. Falei de jogadores que podem crescer de produção agora com as mudanças que o Pepa deve instaurar no time. Vai jogar com o primeiro volante? Se essa peça pode ser o Alisson? Vai jogar com dois pontas? Se Bruno Rodrigues e Wesley finalmente podem ter uma sequência juntos? Um por cada lado? Mas eu acho que o primeiro passo é recuperar o ânimo dessa equipe, recuperar, colocar os jogadores pra jogarem de forma confortável nas suas posições e arrumar a defesa. Se conseguir fazer isso até a estreia do Brasileirão, já será uma boa notícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.